A Rosângela é uma daquelas cozinheiras de mão cheia. Aprendeu a cozinhar com quem entende. Eu gosto, aprendi com a minha avó, né? Ela sempre cozinhava e eu sempre gostei de cozinhar, tá? Aprendendo coisas diferentes. O que bebe que ela vai ensinar hoje fica uma delícia e é perfeito para as noites mais frias. Na panela, ela coloca óleo, alho e temperos a gosto. Em seguida, vem a carne e a cebola. A carne já deu uma selada, tá mais frita, agora vamos colocar a cebola. Agora vamos dar uma fritada e vamos cozinhar essa carne por uns 30 minutos, na pressão. Aqui ela tá usando 750 gramas de paleta, mas pode ser músculo, assém ou colchão duro. A Rosângela explica que a carne sem gordura deixa o prato mais gostoso. Se cozinhar a gordura, vai ficar uma comida pesada, gordurosa e acaba tirando sabor, né? Depois que a carne estiver bem fritinha, basta acrescentar 400 gramas de mandioca, cheiro verde e água até cobrir. Para o cozimento ser mais rápido, para não demorar tanto no cozimento, vamos colocar a água fervendo. E agora vamos tampar e vamos deixar cozinhar. Quero que uns 15 minutos na pressão. O que bebe original foi inventado lá na África e era feito com abóbora. Tem uma história aí que diz que os índios decidiram mudar um pouquinho a receita e acrescentar mandioca. Ficou uma delícia. Se o da Rosângela tá bom ou não, eu vou experimentar agora. Ó, a carne tá desmanchando, a mandioca também, tá bem quentinho, ideal para aqueles dias mais friozinhos. Tá no ponto. Muito temperadinho. E esse prato aqui é bom também, gente, para você comer com uma torradinha. Eu ainda falei para a Rosângela que se fosse comer, por exemplo, na hora do almoço, dá para passar um arroz branquinho, mas o charme todo, a estrela do negócio ali, da sua refeição, realmente vai ser o que bebe. Pode fazer com certeza para servir aí para a sua família. E aí O O